Fala aí pessoal, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou Oziel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E meus amigos, as notícias sobre FIFA 17 não param de sair Acaba de ser divulgado o primeiro trailer gameplay do FIFA 17 que tá sensacional no canal da EA E galera, estou trazendo em primeira mão, exclusivo aqui pra vocês, esse trailer dublado Adivinha quem é o dublador? Não vou nem falar né cara Então curte aí esse trailer dublado, comenta o que é que vocês acharam do trailer Porque essa semana, eu acho que amanhã já, vai ter mais vídeo examinando e dando uma análise completa sobre esse trailer Eu quis trazer esse vídeo hoje que vai ser um vídeo diferente, eu acho que ninguém viu ainda esse trailer dublado Como é que seria, ficar bem da hora e claro, pra manter vocês informados Vocês sabem que aqui a gente vai ficar sabendo de tudo em primeira mão Então curte aí o trailer, se inscreve no canal pra mais informações e até a próxima pessoal Certo pessoal, uma nova temporada, um início Hoje é sobre vencer, no futebol isso é o mais importante Quando ganhamos, fazemos os fãs felizes Eles são o motivo pelo qual treinamos, eles são o motivo pelo qual estamos aqui Então, lembre-se do que precisamos fazer Vá com força na bola Faça corridas inteligentes Seja implacável na frente do gol E faça todo o momento seu Chegou a hora Você está preparado Os torcedores estão preparados Agora vá, mostre porque somos os melhores Faça a alegria deles Faça com que cantem seu nome Porque quando você joga pra torcida É aí que nós vencemos FIFA 17 E aí E aí A cai Scamp gesta E aí E aí E aí Obrigado.